Otumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho aqui desse maravilhoso reino, que é o reino da mata. A moradia dos nossos ancestrais. Dentro do nosso culto de Quimbanda, da nossa tradição, esse é um dos principais reinos. É daqui onde é tirado muitos fundamentos, como raízes, como folhas, cascas. É um reino muito importante. Gente, a energia aqui é maravilhosa. É sem palavras. E sem dizer que isso traz um raciocínio. Eu fico analisando, fico pensando hoje em dia, que esse é um reino não só importante para Quimbanda, mas é importante para toda a religião de matriz africana. Pois aqui é a moradia dos nossos ancestrais. E eu vejo muitas pessoas, ao invés de preservar esse reino, elas destroem. Jogam lixo, toca fogo na mata. Faz tudo ao invés de preservar esse reino, sem dizer que a humanidade, por si só, está destruindo esse maravilhoso reino aos poucos. Infelizmente, 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 essa é a verdade. Mas a energia aqui é maravilhosa. A energia aqui é sem palavras. Daqui é tirado muitos fundamentos. É tirado muitas raízes, muitas folhas. Onde vai ser usado ali para a cura e para diversos rituais. Salve os caboclos. Salve os caboclos, que bandeiro. Salve toda a ancestralidade. Laruexu, Exu, Emodubá, Saravá, Banda. Saravá, que banda. E aqui vai o meu apelo. Vai o meu apelo para todos aí que se diz sacerdote. Sacerdote, que se diz adepto a todas as maravilhosas religiões de matriz africana. Essa cultura maravilhosa que possam preservar o campo sagrado. E quando eu me refiro a campo sagrado, eu não falo somente da calunga pequena. Mas eu me refiro a calunga grande, as encruzilhadas. E aqui, o reino da mata. Vamos cuidar aí dos nossos ancestrais. Vamos cuidar aí desse maravilhoso tesouro que foi deixado pelos nossos ancestrais. Vamos cuidar da mata. Vamos cuidar aí da cachoeira. Vamos cuidar aí da calunga grande, da calunga pequena. Das encruzilhadas. Vamos cuidar, ao invés de destruir e denigrir a imagem da nossa cultura, que é tão maravilhosa. Seja que em banda, seja um banda, candomblé, independente. O importante é cada um fazer a sua parte. É cada um fazer o melhor dentro da sua cultura. E assim a gente vai chegar em algum lugar. Espero ter esclarecido um pouquinho, né? Pois daqui é tirado muitos fundamentos aí dentro do culto. Até respondendo, né? Isso eu já falei já em um vídeo anterior. O que as pessoas pensam. Que um kimbandeiro, ele só pratica o lado negativo. Que ele só pratica o mal. Na concepção deles, né? Porque daqui é tirado muitos fundamentos, muitas folhas, raízes, pra curar. Isso mesmo. Pra cura. Pra mudar aí a vida das pessoas. Pra transformar. E daqui é tirado também fundamentos aí das entidades. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. ter mostrado um pouquinho aqui, ó. Esse maravilhoso reino. É isso daí. Meu saravá fraterno a todos. Salve a força dos nossos ancestrais. Laro Yexu. Yexu é Mojubá.